Aleluia, 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 a glória do Senhor, vem bastante da missão. Muito feliz em mim a praça, bem-vindo a voz e canta. Muito feliz em mim a praça, bem-vindo a sanção. Muito feliz em mim a praça, bem-vindo a voz e canta. Tudo feliz e rindo a graça Terei as mãos da dor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Prazer Bendito é o nome do Senhor 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 Prazer Feliz Tudo feliz e rindo a graça Vem em mim, voz e canta Aleluia Vem com feliz e rindo a graça Vem com minhas mãos da dor Vem com feliz e rindo a graça Vem com minha voz e canta Vem com feliz e rindo a graça Vem com minhas mãos da dor Vem com feliz e rindo a graça 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 Vem ser o nome do Senhor Pra sempre Pra sempre Pra sempre